A Capcom sempre foi ótima para a divulgação de seus jogos. Aqui no Japão, ela até aluga horários na TV para promover os seus lançamentos. Aquelas paródias de Street Fighter, com personagens caricatos fazendo cos pobre dos personagens e simulando as lutas, são desses programas. Com seus maiores sucessos, não foi diferente. E no início dos anos 90, o maior sucesso da Capcom era esse jogo aqui, ó. Street Fighter 2. E para promover esse jogo, a Capcom fez uma fita em VHS. Sim, aquelas fitas que você reproduz no Vite K7. E se você não sabe o que é Vite K7, Vite K7 é mais ou menos um DVD com umas fitas esquisitas. E a capa desse VHS está aí na tela para vocês verem. Mas aí você me pergunta, e Sui, o que diabos tinha nesse VHS? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! O VHS era exatamente para promover a versão doméstica do jogo. E nesse caso, a do Super Famicom. Logo de cara, contava um pouco da história do game e nos apresentava o universo de Street Fighter 2. Sendo um torneio com os maiores representantes do mundo todo. Em seguida, nos apresentava os personagens e seus respectivos países. Logo em seguida, nos mostrava as habilidades de campeonato. Com uma prévia de um golpe especial de cada personagem. E ao fundo, o tema clássico de Street Fighter. Nossa, que música incrível, meu Deus! Gente, sério, essa trilha sonora dá vontade de jogar. Saudade mesmo dessa época mágica. Se eu tivesse acesso a esse material na época, ficaria doido. Realmente é algo super legal nos dias de hoje. Então, imagina na época, sem YouTube, internet, onde a gente estava doido por novidades desse jogo. E no máximo que a gente tinha, eram as revistas com informações bem vagas. Mas algo em vídeo mesmo, eu não me lembro de ter visto nada. Bom, logo depois dessa apresentação, era a vez de conhecermos os chefes secretos. E como é a versão japonesa, vocês estão ligados, né? Os nomes estão trocados. O boxeador se chama Mike Bison. O espanhol mascarado, Balrog. E o lutador tailandês de Muay Thai, Sagat. Mas tem também o chefe final, Vega, que aparecia no meio de raios e trovões. Que cena, hein, meus amigos? O vídeo continua mostrando todas as funções do jogo detalhadamente. Explicando cada menu, cada item, depois toda a jogabilidade do game. Ensinando como fazer cada golpe, simples e especial. E se você acha que já é demais, ainda mostrava individualmente cada golpe dos personagens. E como fazê-los. Era exatamente igual aquelas revistas que vinham todos os golpes de Street Fighter 2. Eu me lembro de ter comprado uma revista que era exclusiva desse game. E lembro até que vinham uns cards nessas revistas. Mas eram aleatórios. Não vinham de todos os personagens. Eu, sinceramente, quando comecei a ver esse vídeo, me imaginei na época se tivesse esse VHS em casa. Acho que veria em looping. Pois eu era doido por Street Fighter 2. E encontrar qualquer tipo de material era difícil. E quando aparecia, eu e meus amigos consumíamos a exaustão. Era uma época cheia de dificuldades. Mas eu vou te confessar, tenho uma saudade imensa dessa época. Esse vídeo é tão incrível, que depois de mostrar tudo isso pra gente, ainda nos dá o gostinho de ver os chefes em ação. Detonando com seus golpes mais fortes e marcantes. Vou falar pra vocês, eu tô vendo esse vídeo e morrendo de vontade de jogar Street Fighter 2. Só de ficar comentando com vocês o que aparece nesse vídeo. E tenho certeza que a grande maioria de vocês está com a mesma vontade que eu nesse instante. Agora, imagine se você está vendo esse vídeo de boa. Aí, passa o valor do jogo e você acha que o vídeo acabou. Só que não. A tela fica escura. Aparecem umas letras dizendo informações urgentes. E aí vocês perguntam, o que será isso? O que será isso? Aparece uma data. 24 de agosto. Mas, o que que tende a 24 de agosto? Depois, a frase. Lançamento nacional. O que que vai ser lançado nacionalmente? Meu Deus, me fale. Aí aparece de novo, 24 de agosto. E logo abaixo, Street Fighter 2. Não, mas peraí. Street Fighter 2 já foi lançado. Inclusive, eu estou vendo o vídeo desse jogo. Não, mas peraí. Tem mais. Embaixo está escrito, Champion Edition. E vocês estão ligados. O que que é isso, né? A versão Champion Edition, você pode jogar com os chefes. Os quatro que não são selecionáveis. O boxeador Mike Bison, que no ocidente é Balrog. O espanhol mascarado Balrog, que no ocidente é o Vega. O lutador de Muay Thai, Sagat. E o último chefe, Vega. M Bison, no ocidente. Vídeo filha da mãe. Além de te fazer ficar doido por Street Fighter 2. Ainda te deixa com água na boca pelo próximo jogo. Até com data de lançamento. Veja só. Imagina se a galerinha que estava vendo esse vídeo. Não esperneou para a mãe comprar essa versão logo no lançamento. Aliás, tenho que contar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou postar o vídeo VHS promocional de Street Fighter 2 Champion Edition. Será que esse vídeo é tão bom quanto esse que a Capcom fez para Street Fighter 2? É o que a gente vai descobrir amanhã. Então, não perde não. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. O que você achou desse vídeo promocional de Street Fighter 2 oficial da Capcom? Não te deu vontade de voltar para o passado? Eu estou curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitori Sui. Que lá eu posto coisas inéditas do canal. Bastidores. E coisas que eu ainda nem mostrei aqui. Então, me segue lá. Arroba Vitori Sui. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.